Outro dia me perguntaram como utilizar a preposição with em inglês. Bom, preposições são sempre confusas de aprender, mas nesse vídeo eu vou te dar uma luz sobre esse assunto. Eu vou te falar quando você deve usar o with numa frase, quando você não deve usar e o que você deve usar no lugar e o melhor jeito de você aprender isso. So, let's get started! Olha só, em breve a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Se você está enrolado com o seu inglês, ele não progride, você precisa aprender passo a passo ou se você está iniciando do zero, esse curso é para você. Se você quiser saber mais detalhes sobre o nosso curso online, entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar que daqui a alguns dias eu passo mais informações para vocês lá no grupo. Agora, vamos falar da preposição with, que normalmente a gente traduz como com. Então, você quer falar com em inglês? Você vai usar with. Mas a primeira coisa que você tem que saber é que não é toda vez que você pensa na palavra com em português que você vai falar with em inglês. Às vezes vai ser with, às vezes não vai ser nada, às vezes vai ser uma outra preposição. Então, primeiro deixa eu dar alguns exemplos de quando você deve usar with. Porque with é com no sentido de você estar junto com alguém ou com alguma coisa. Então, é só você lembrar que esse com do inglês é como se fosse junto com. Por exemplo, she was with John yesterday. She was with John yesterday. Ela estava com o John ontem. Ou seja, ela estava junto com o John. Então, nesse caso, o correto é isso mesmo, é usar with. Você vai ver muito with sendo usado com os pronomes. With me, comigo. With you, com você. With us, conosco. With her, com ela. With him, com ele. With them, com eles ou elas. E também, with it, quando você está se referindo a alguma coisa ou animal. Aliás, a pronúncia de with tem o final do TH. Aqui você deve falar com essa língua entre os dentes, né? With. Poderia dizer também, I'd like to buy a house with a pool. I'd like to buy a house with a pool. Eu gostaria de comprar uma casa com piscina. Olha só, se eu estiver falando bem pausado, I'd like to buy a house with a pool. Aí você pronuncia with. Mas é muito comum, na hora de falar uma frase naturalmente, que eles reduzam um pouco essa pronúncia do with e acabam emendando com a próxima palavra. Nesse caso que eu falei com piscina, que em inglês você, na verdade, vai falar com uma piscina, porque tem esse Azinho aí, na hora de pronunciar, você vai ver que eles pronunciam with a, with a pool. Então, você vai emendar sempre que aparecer uma vogal depois do with. With a pool, with a pool. Can you help me with my homework? Você pode me ajudar com a minha tarefa? I'm with Jack. I agree we have to do something. I'm with Jack. Eu estou com o Jack. Nesse caso, tanto pode ser que você está com a pessoa fisicamente ou você está com ela porque você concorda com o que ela disse. I agree we have to do something. Eu concordo que nós temos que fazer alguma coisa. I like hot dogs with lots of mustard. I like hot dogs with lots of mustard. Eu gosto de cachorro quente com muita mostarda. Está vendo? Com muita mostarda. A mostarda está junto com o cachorro quente. I couldn't sleep with all that noise. I couldn't sleep with all that noise. Eu não consegui dormir com todo esse barulho. Nesse caso, é por causa do barulho. Ou se você quiser associar, você não conseguia dormir você e o barulho juntos. Então, na maioria das situações que a gente fala com, você vai usar with em inglês. Agora, tem algumas situações que nós falamos com em português, mas em inglês não é with, é uma outra preposição. E isso acontece porque alguns verbos ou adjetivos têm uma preposição específica que fazem parte deles. Agora, deixa eu te dar exemplos de situações que em português a gente fala com, mas em inglês você não vai usar with. Mas já aproveita, já deixa o seu like aí para não esquecer. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para você não perder nenhuma aula. Se eu fosse falar, por exemplo, o Jack é casado com a Jane. Então, em português a gente fala casado com alguém. Só que em inglês você não usa with. Essa frase você vai dizer, Jack is married to Jane. Então, casado com. Em inglês você diz, married to e não with. Aí você vai falar, mas por que isso? Mas e se eu falar with? Se você falar with, vai estar errado. Não é assim que você vai ouvir de um nativo. Mas para aqueles que têm medo de falar alguma coisa errada, mesmo estando errado, eles vão entender, né? Porque o contexto acaba sendo claro. É só uma preposição ali que está errada. É igual alguém tentando falar em português e falar, eu gosto pizza. Não é assim que nós falamos. Porque tem que ter, eu gosto de pizza. Tem que ter o de. Por que tem que ter o de? Faz parte do verbo gostar em português. Então é assim que todo falante nativo de português fala. Mas se algum estrangeiro chegasse aqui falando para você, eu gosto pizza. Aí você fala, beleza. Você pode até corrigir ele, mas enfim, você entendeu. Não tem problema, ele está aprendendo também. Então não precisa arrancar os cabelos por causa desses detalhes de preposição. É uma coisa que você vai errando e vai aprendendo. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica da melhor forma de você aprender isso. Mas deixa eu te dar mais alguns exemplos bem comuns. Eu quero falar para você assim, ó. Eu sonhei com você ontem à noite. Está vendo? Em português eu falo com. Só que o verbo sonhar em inglês, que é dream, ele não usa with. Não existe a combinação dream with. O correto é dream about. Então eu falaria I dreamed about you last night. I dreamed about you last night. Eu estou preocupado com ela. Em português a gente sempre fala preocupado com. Mas em inglês vai ser sempre worried about. Worried about. I'm worried about her. Ele não se importa com o que você pensa. He doesn't care about what you think. He doesn't care about what you think. Então se importar com, em inglês vai ser care about. O que aconteceu com você? Em português é acontecer com. Mas em inglês é happened to. What happened to you? Ele estava gritando comigo. Em inglês é he was yelling at me. Então gritar com alguém é yell at. Pode ser também shout at. He was shouting at me. Eu vou reclamar com o gerente. Então reclamar com. Mas em inglês vai ser complain to. I'll complain to the manager. Por que você foi tão grossa com ele? Why were you so rude to him? Está vendo? A gente fala que a pessoa foi grossa com a outra. Mas em inglês é rude to. Aliás, quando você quer falar que alguém foi grossa com alguém, foi legal com alguém, foi simpática com alguém, foi educada com alguém. Então esse tipo de frase sempre vai ser o adjetivo e depois o to e depois alguém. Poderia falar she was very nice to me. Ela foi muito simpática comigo. A gente usa o com, mas em inglês vai ser to. Agora você vai encontrar algumas situações que você pode usar mais de uma opção. Uma situação muito comum é o verbo conversar. Se eu quisesse falar, eu posso conversar com você? Você vai ouvir com muita frequência as pessoas falando, can I talk to you? Agora, também está correto se você falar, can I talk with you? Então o verbo talk, por exemplo, pode usar os dois. Então esse é um caso que todo mundo pergunta porque é mais comum eles falarem talk to. Até porque é mais fácil de falar. Mas muita gente fica perguntando, ah, mas não pode falar talk with? Pode, é a mesma coisa. Fala o que você achar mais fácil. Eu prefiro falar talk to, é o mais comum, é mais fácil de falar, mas fica a seu critério. Na maioria das vezes você vai ter uma determinada preposição que faz par com aquela palavra, com aquele verbo, adjetivo ou expressão. Às vezes coincide, você tem a mesma preposição em português e em inglês, né? Você simplesmente traduz diretamente, mas às vezes não faz muito sentido isso, como você viu aí. Várias expressões que a gente fala com em português, mas em inglês não é o if. Agora, qual que é o melhor jeito de você aprender isso? Primeiro, presta atenção quando você aprender palavras novas. Uma expressão, um verbo, um adjetivo. Se naquela frase tem uma preposição que sempre vai ser par com essa palavra. Então, é muito comum o aluno aprender o vocabulário assim. Worried, é preocupado. Happened, é acontecer. Married, é casado. Dream, é sonhar. Mas a pessoa não aprende qual que é a conexão que você vai fazer dessa palavra com a próxima. Por isso que eu sempre falo, você tem que aprender frases. Aprender vocabulário isolado causa isso. Você não sabe depois como é que você liga as palavras. Falando desse caso específico do if, o que eu recomendo para você, o melhor jeito de aprender isso é Aprenda aqueles casos que você usa outras preposições. Por exemplo, worry about, se preocupar com. Care about, se importar com. Happen to, acontecer com. Você aprende esse vocabulário primeiro, treina bem, para ficar automático a preposição que você usa. Aí, digamos que o que sobrou, você vai usar o if. Então, essa é a melhor forma de você encarar esse aprendizado. E, claro, eventualmente você vai cometer um erro aqui, um erro ali. Aí você vai prestando atenção qual que é a combinação certa. E você vai aprendendo isso com o tempo. Mas, como eu já disse, não se estresse muito com isso. O mais importante é você não deixar de tentar usar o seu inglês. Certo ou errado, você vai aprendendo isso no processo. E eu vou deixar aqui do lado mais dois vídeos para vocês curtirem. O primeiro é de inglês. O segundo é do meu outro canal que eu faço com os meus filhos. Dá uma olhada lá também. And that's it for today. Thanks for watching, guys. And I'll see you next time.